Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! Oh, não! 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 Isso! Eu estou quase encontrando, gente! Esse baú de tesouro vai ser meu! E então, alunos, conseguiram achar o baú de tesouro? Encontrei! Encontrei! Encontrei o baú de tesouro, professora! Boa, irmão! Mandou bem! Professora, eu consegui encontrar o baú de tesouro graças ao mapa do tesouro! Que legal! Essa aula livre faz vocês usarem a criatividade e a imaginação! Na próxima vez, você podia esconder o baú do tesouro no lugar mais fácil, né? Ei, pessoal! Falando em baú de tesouro, vocês gostam de filmes de mistério? Uhum! É o meu tipo de filme favorito! Então, depois da aula, vocês vão assistir o meu novo filme com a Gi! O nome do filme é Lucas Neto em O Mapa do Tesouro! Então, o nosso filme novo saiu hoje? Sim! E atenção, mamães e papais! Acabou de sair hoje o meu novo filme, Lucas Neto em O Mapa do Tesouro! Esse novo filme vocês já podem assistir hoje com a família de vocês! Que maneiro! E como faz para assistir o filme? Boa pergunta, Rafael! Mamães e papais, esse meu novo filme saiu hoje no NetNow e em todas as outras plataformas digitais! NetNow? O que é isso? NetNow é um lugar na televisão que tem vários filmes e funciona como uma locadora de filmes! As mamães e os papais sabem do que eu estou falando! Ei, Lucas! Aproveita que hoje a nossa aula é livre e mostra o trailer desse filme para a gente e para o pessoal de casa! Pode deixar, professora! Mas eu só vou mostrar o trailer se o pessoal de casa deixar um like no episódio de hoje! Vem, pessoal, junta aí! Lucas Neto em O Mapa do Tesouro! Sente só esse cheiro de natureza! Esse é o lugar pra ser dentro! Chegou o novo filme do Lucas Neto! O Mapa do Tesouro! Eu vou me dar natureza! Oh! Que beleza! Oh! Com certeza! Oh, amor! Ai, que saudade que eu tava de vocês! Você tem até amanhã pra pagar a dívida da hipoteca Caso contrário, será expulsa daqui Eu não queria preocupar vocês Tá cada vez mais difícil manter a situação Talvez eu tenha mesmo que vender o sítio Quê? A lenda diz que eles esconderam um tesouro dentro do nosso sítio E deixaram o mapa do tesouro escondido no sótão Acho que deu um mau jeito aqui Vocês querem mesmo achar o tesouro? É claro! Parece que a jornada vai ser longa E se a gente falhar, a vovó vai perder o sítio pra sempre Confia em mim, a gente vai encontrar esse tesouro E a gente vai salvar o sítio da vovó E depois eu posso roubar deles Era só uma visita ao sítio da vovó E acabou virando uma grande aventura Desvendar o segredo em nome do amor Lucas Neto em O Mapa do Tesouro Ainda quer passar as férias em um shopping? É ruim, hein? Irmão, então todo mundo da nossa escola e o pessoal de casa podem assistir esse filme hoje? Exatamente! Mamães e papais, vocês já podem avisar para todos os amigos de vocês do grupo do Zap Que saiu meu novo filme hoje Para divertir vocês e a família de vocês Além de todas as crianças do Brasil Eu já estou com controle remoto da minha TV da sala para assistir esse filme Ai, Rafael, do que adianta ter o controle e não ter a televisão? Como você é atrapalhado, hein, Rafael? Ah, e atenção, mamães e papais Esse meu novo filme tem três músicas novas que vocês nunca ouviram Então, quando vocês forem assistir esse filme Que tal fazer uma pipoquinha? E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum Depois disso, eu quero brincar de baú do tesouro de novo Ai, o que está acontecendo aqui? Ai, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Vai, corre! Vai! Fiquem tranquilos, alunos Eu não vou deixar que nada aconteça com vocês Professora, isso... Isso é barulho de polícia! Tem alguma coisa acontecendo no pátio da escola Será que é um ladrão? E o que? Rafael, escondei meus celulares! Calma, gente! Eu vou proteger vocês! Ele está vindo! Ele está vindo! Ele está vindo! Eu não quero nem ver! Deixe os meus alunos em paz! Oi! Ei! Peraí! Ele não é um ladrão, é só um aluno novo! De volta o meu celular, Rafael! Você é um aluno novo? Aluno novo? Eu? Ah, é! Claro que sim! É claro! Eu sou o aluno novo, sim! Toma cuidado, aluno novo! Tem alguma coisa acontecendo no pátio da escola! A gente acha que é a polícia! Polícia! O que? Cadê? Onde? Eu acho que eles vão me prender! Socorro! Ele é estranho! Sai daqui! A polícia só prende quem é malvado! Muito bem, alunos! Vamos voltar para a aula! Parece que tudo não passou de um alarme falso! Com licença, alguém aqui viu um bandido super perigoso que usa roupas listradas e que fugiu da prisão nessa manhã? Roupa listrada? Não! É! Não tem nenhum bandido de roupa listrada aqui, não! Cai fora! A professora quer dar água para a gente! Não atrapalha não, Zé! Tudo bem! Desculpa! A minha intenção não foi atrapalhar a aula de vocês! Tchau, policial! Aluno novo, qual o seu nome? Ah, é... Vilão Topão! O quê? Brunão Netão! Meu nome é Brunão Netão! Ufa! Por um momento eu achei que você fosse o Vilão Topão, o bandido mais perigoso do mundo! Muito bem, alunos! Abram o livro na página 35! É... Professor! Você podia emprestar aí o seu livrinho aqui? Eu saí correndo da prisão e acabei esquecendo o meu! Você disse prisão! Prisão? Eu? Eu falei prisão? Não, não, não! Falei... Falei... Casarão! 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 É que eu sou rico, sabe? Eu saí do meu casarão! Tem uma mansão enorme! É enorme, é... Grande! É engraçado! Eu tinha escutado prisão também! Que legal! Uma roupa de zebrinha! Vou experimentar! Oh, não! Espião! Espião! Cadê você? Oi, diretora! Tô aqui! Que roupa é essa? Uma roupa de zebrinha! Gostou? Claro que não! Eu não gosto de animais! Vá tirar isso! Poxa! Você nunca gosta de nada! Então, eu encontrei você, vilão topão! Vilão topão? Como assim? Você está preso em nome da lei! Calma! Espera aí, seu policial! O espião não é esse tal de vilão topão! Tem alguma coisa errada! Que confusão! Que gritaria! Ei! O que está acontecendo aqui? Que gritaria é essa? Esse policial acha que eu sou o vilão topão! Socorro! Me ajudem! Você tem o direito de permanecer calado! Ou tudo o que você disser poderá ser usado contra você no tribunal! Não, mas policial, tem alguma coisa errada! Esse aí não é o vilão topão! Ele é o espião da diretora! Então, por que ele está usando roupa de prisioneiro listrada do vilão topão? Roupa de prisioneiro? Como assim? Eu achava que era uma roupa de zebrinha! É isso aí, seu polícia! Prende ele mesmo! É ladrãozinho! Rafael, pega um dos meus celulares na minha mochila! Qual é a sua mochila? É aquela dali, ó! Aquela! Raíssa! Você! Você é o vilão topão! Como assim? Não! Por quê? Eu não acredito! Eu não acredito que eu vou ter que entregar a minha própria imaninha pra polícia! De onde que você tirou essa máscara, Rafael? Da sua mochila! Aqui, aqui, aqui! Essa daqui não é a minha mochila! Minha mochila é essa daqui! Ah, não? Ah, não? Ah, não? Ufa! É... Peraí! Então, de quem é essa mochila? Eu tô com um ovo! Ah! Me solta! Me solta! Eu quero a minha mãe! Me solta! A diretora me ajuda! Me solta! Me solta! É melhor vocês ficarem quietos! Ou vão todos juntos com o vilão topão pra prisão! Pessoal! Pessoal! Eu encontrei essa máscara na mochila do aluno novo! Ele é o vilão topão verdadeiro! Vou dar no pé! Não! Volta aqui! Vem aqui agora! Policial! Esse presente é seu! Obrigado, crianças! Vocês ajudaram a salvar o dia! E o vilão topão vai voltar pra prisão! Me solta! Me solta! Vocês me pagam seus alunos inseridos! Que bom que tudo se resolveu! Foi tudo um grande mal entendido! E o vilão topão voltou pra prisão! Ufa! Eu já tava desesperado achando que ia ver o sol nascer quadrado! Eca! Que cafona essa roupinha de zebra, hein, espião? Tá fora de moda! Roupa de zebra? Isso aqui? Não! Isso aqui é roupa de prisioneiro! Hum! Então você é um prisioneiro! Quê? Não, não! Você entendeu errado! Vem! Você está preso! Não! Diretora! Espião! Espião! Não! Por favor! Por favor! Policial! Isso é tudo um outro mal entendido! É outro mal entendido! Por favor! Por favor! Tadinho do espião! Operação Resgate! Vamos salvar o espião! Foi um mal entendido! Ele não é um bandido! Você assistiu Lucas Tum! Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas! Aqui, você pode viver o seu sonho! Tadinho do espião! 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 Obrigado.